Em Goiás, a cultura está dando certo e o que era só conversa, agora é realidade. O governo de Goiás investiu mais de 450 milhões na cultura, quitou 60 milhões em dívidas e promove a maior retomada cultural já vista. Os festivais voltaram com força total. O tempo foi um sucesso. O FICA realizou uma edição histórica. E as cavalhadas foram retomadas em todas as cidades do circuito. A cultura está viva e com o apoio do governo de Goiás vai seguir encantando. Governo de Goiás, o Estado que dá certo.